Minha lady na mesa Minha bandeira na cama Minha lady na mesa Minha bandeira na cama Tu sabes bem que eu sou louco Por esse teu, teu corpo Tu sabes bem do que eu gosto Mais do que ninguém Pode ser no chão e na mesa Podes me fazer uma surpresa Vou gostar de certeza Vou gostar de certeza Não te troco por ninguém Tu sabes que eu agora sou teu refeiro E tu és a minha Minha lady na mesa Minha bandeira na cama Minha lady na mesa Minha bandeira na cama Partida Tudo o que quiseres baby eu te dou Quando tiveres a fronteira eu estou pronto Podes me dar um beijo ou um tarracho 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 Podes me levar baby sabes que eu vou Podes fazer tudo ao teu gosto Hoje podes me usar não me importo Só quero ver a expressão do teu gosto Baby adoro quando vens Com esse jeito que eu só tu tens Com esse teu jeitinho negro Cara de sapato Mas que não faz mal a ninguém Fazendo coisas que mais ninguém faz Baby eu sei de tudo que és capaz Por isso tu és Minha lady na mesa Minha bandeira na cama Minha lady na mesa Minha bandeira na cama Oh, sei o que eu não sei nem ver Bandida Minha lady na mesa Minha bandeira na cama Minha lady na mesa Minha bandeira na cama Minha lady na mesa 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 Tchau, tchau